Você já parou para pensar que, mesmo sem perceber, está constantemente sendo pressionado a se conformar com os padrões deste mundo? É como se estivéssemos nadando contra a correnteza. E o mais assustador é que muitas vezes nem percebemos que estamos sendo arrastados. Vivemos em uma era única na história da humanidade. A tecnologia nos conectou de maneiras inimagináveis há apenas algumas décadas. Temos o mundo na palma de nossas mãos, literalmente. Mas com essa conectividade veio também uma pressão sem precedentes para nos encaixarmos em moldes predefinidos. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você checou suas redes sociais hoje? Quantos anúncios você viu? Quantas opiniões você leu ou ouviu? Cada uma dessas interações é como uma pequena martelada tentando moldar você à imagem do mundo. As redes sociais nos dizem como devemos parecer, o que devemos comprar, onde devemos ir. A mídia nos diz o que pensar sobre os eventos atuais. Nossos amigos e colegas, muitas vezes sem perceber, nos pressionam a adotar certos comportamentos ou opiniões. Até mesmo nossa cultura, de forma sutil mas persistente, tenta nos encaixar em padrões predefinidos de sucesso, felicidade e realização. É como se o mundo inteiro estivesse gritando, seja como nós, pense como nós, viva como nós. E o mais perigoso é que muitas vezes essa pressão é tão sutil, tão constante, que nem percebemos que estamos sendo moldados. Mas e se eu dissesse que há um caminho diferente? Um caminho que não apenas resiste a essa pressão, mas que na verdade transforma completamente quem você é? Um caminho que lhe permite nadar contra a correnteza e emergir mais forte, mais autêntico e mais alinhado com seu verdadeiro propósito? Aqui está a verdade surpreendente que muitos desconhecem. Você tem uma arma secreta contra essa pressão avassaladora do mundo. É uma ferramenta tão poderosa que pode literalmente transformar sua vida. Estamos falando da renovação da mente. Agora, antes que você pense que estou falando de mais uma técnica de autoajuda ou de pensamento positivo, deixe-me esclarecer. Estamos falando de algo muito mais profundo e poderoso. A Bíblia, em Romanos 12, 2, nos dá uma instrução clara e revolucionária. Não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Perceberam? Não é uma mudança superficial. Não é apenas mudar seu comportamento ou adotar novos hábitos. É uma transformação completa que começa na sua mente. Mas o que exatamente significa renovar a mente e como isso pode nos ajudar a resistir à pressão do mundo? A chave para entender a renovação da mente está em compreender o poder da Palavra de Deus. Muitas pessoas veem a Bíblia apenas como um livro antigo, cheio de histórias e mandamentos. Mas a verdade é que a Palavra de Deus é muito mais do que isso. Ela é viva e ativa, Hebreus 4, 12 nos diz. Pois a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quando mergulhamos na Palavra de Deus, algo extraordinário acontece. É como se cada versículo, cada ensinamento, cada princípio fosse uma semente plantada em nossa mente. E à medida que meditamos nessas verdades, elas começam a crescer, a se desenvolver e eventualmente a produzir frutos em nossa vida. Imaginem um metabolismo espiritual. Assim como nosso corpo transforma o alimento em energia, nossa mente e espírito transformam a Palavra de Deus em força, sabedoria e discernimento. É um processo contínuo de alimentação e transformação. Cada vez que lemos a Bíblia, cada vez que meditamos em um versículo, cada vez que oramos as Escrituras, é como se estivéssemos lavando nossa mente. É como se cada palavra fosse uma gota de água pura, limpando as impurezas deixadas pelo mundo, removendo as mentiras que acumulamos e substituindo-as pela verdade eterna de Deus. Pessoal, não podemos subestimar a importância disso. O mundo está mudando a um ritmo acelerado, e a pressão para se conformar só aumenta a cada dia. Se não tomarmos uma atitude consciente e deliberada agora, corremos o risco de sermos moldados sem nem mesmo percebermos. Pense nisso. Você já se pegou pensando ou agindo de uma forma que vai contra tudo o que acredita, só para se encaixar? Talvez você tenha compartilhado uma opinião nas redes sociais, não porque realmente acreditava nela, mas porque era o que todos estavam dizendo. Ou talvez você tenha deixado de falar sobre sua fé no trabalho porque temia ser julgado ou excluído. Essas pequenas concessões, esses momentos de conformidade, são a evidência da pressão silenciosa agindo em nossa vida. E se não fizermos nada a respeito, essa pressão só vai aumentar até que um dia acordemos e não reconheçamos mais a pessoa no espelho. Mas há esperança. A renovação da mente não é apenas uma defesa contra a pressão do mundo. É uma ofensiva poderosa que pode transformar completamente nossa vida e impactar o mundo ao nosso redor. Então, como podemos começar esse processo de renovação da mente? Como podemos resistir à pressão do mundo e experimentar essa transformação? Quero desafiar cada um de vocês a começar hoje mesmo, não amanhã, não na semana que vem, mas hoje. Escolham um versículo, uma passagem da Bíblia. Pode ser algo curto como O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1 Ou algo mais extenso, como o Sermão da Montanha em Mateus 5, 7. Leiam esse trecho. Mas não parem por aí. Meditem nele. O que significa realmente? Como se aplica à sua vida? Quais verdades ele revela sobre Deus? Sobre você? Sobre o mundo? E então, orem sobre isso. Peçam a Deus que torne essa verdade viva em seu coração. Façam disso um hábito diário. Pode ser por 5 minutos pela manhã. Ou 15 minutos antes de dormir. O importante é a consistência. Vocês ficarão surpresos com o que acontece quando fazem da palavra de Deus parte da sua rotina diária. Lembrem-se. Não estamos falando apenas de ler, mas de permitir que a palavra molde seus pensamentos, suas decisões, sua vida. É um processo de transformação completa. Agora, vamos imaginar como seria sua vida se seus pensamentos estivessem verdadeiramente alinhados com a verdade de Deus e não com as mentiras do mundo. Como suas relações mudariam? Como suas decisões seriam diferentes? Como você enfrentaria os desafios do dia a dia? Imagine enfrentar uma situação difícil no trabalho. Mas em vez de reagir com ansiedade ou medo, você se lembra da promessa de Deus em Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. A renovação da mente não é apenas um exercício espiritual abstrato. Ela tem impactos práticos e poderosos em nossa vida cotidiana. Ela nos equipa para enfrentar os desafios do mundo real com a sabedoria e a força que vem de Deus. E o mais incrível é que a renovação da mente não é apenas para você. Quando você muda, as pessoas ao seu redor notam. Você se torna um farol de esperança em um mundo confuso. Sua vida transformada pode inspirar outros a buscarem essa mesma transformação. Claro, o caminho da renovação da mente não é sempre fácil. Haverá dias em que você se sentirá desanimado. Dias em que a pressão do mundo parecerá esmagadora. Talvez você tente meditar na palavra e sinta que não está entendendo nada. Ou talvez você se pegue caindo nos mesmos padrões de pensamento negativos que está tentando superar. Nesses momentos, lembre-se, a renovação da mente é um processo. Não é algo que acontece da noite para o dia. É uma jornada e, como qualquer jornada, terá seus altos e baixos. O importante é não desistir. Mesmo quando você falhar, mesmo quando sentir que não está fazendo progresso, continue voltando à palavra. Continue buscando a verdade. Porque cada vez que você escolhe a verdade de Deus sobre as mentiras do mundo, você está fortalecendo sua mente e seu espírito. E não se esqueça. Você não está sozinho nessa jornada. Busque o apoio de outros crentes. Participe de um grupo de estudo bíblico. Encontre um mentor espiritual que possa guiá-lo e encorajá-lo. A comunidade é essencial nesse processo de renovação. Estou realmente curioso. Quantos de vocês estão prontos para aceitar esse desafio? Quantos estão dispostos a começar hoje mesmo essa jornada de renovação da mente? Quero que você faça mais do que apenas assistir a este vídeo. Quero que você tome uma atitude. Aqui está o que você pode fazer agora mesmo. 1. Escolha um versículo ou passagem da Bíblia para meditar nos próximos dias. 2. Compartilhe nos comentários qual versículo você escolheu. Isso não apenas solidifica seu compromisso, mas também pode inspirar outros. 3. Defina um horário específico em sua rotina para ler e meditar na palavra. Pode ser 5 minutos pela manhã, 10 minutos no almoço ou qualquer momento que funcione para você. 4. Encontre um parceiro de responsabilidade. Pode ser um amigo, um familiar ou até mesmo alguém aqui nos comentários. Alguém com quem você possa compartilhar suas reflexões e que possa encorajá-lo a permanecer consistente. 5. Mantenha um diário. Anote seus pensamentos, suas reflexões, as maneiras como você vê a palavra impactando sua vida. Isso o ajudará a ver seu progresso ao longo do tempo. Vamos criar uma comunidade de pessoas comprometidas com a transformação. Imagine o impacto que podemos ter quando nos unimos para renovar nossas mentes e resistir à pressão do mundo. Lembrem-se, o mundo vai continuar tentando nos moldar. A pressão para se conformar não vai simplesmente desaparecer. Mas temos uma escolha. Podemos nos render à pressão, deixando que o mundo defina quem somos e como vivemos. Ou podemos escolher a renovação. Podemos escolher ser transformados pela palavra viva de Deus. A decisão é sua. Você vai deixar o mundo definir quem você é? Ou vai permitir que Deus renove sua mente e transforme sua vida? Pense no impacto que essa decisão terá não apenas em sua vida, mas na vida daqueles ao seu redor. Pense nas portas que se abrirão, nas oportunidades que surgirão, nos relacionamentos que serão transformados quando você começar a ver o mundo através das lentes da verdade de Deus. Façam essa escolha hoje. Comecem a jornada de renovação e preparem-se para ver mudanças incríveis acontecerem em suas vidas. Estou ansioso para ouvir suas histórias de transformação. Compartilhem nos comentários como essa mensagem impactou vocês e como vocês planejam começar sua jornada de renovação da mente. Até o próximo vídeo, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês nessa jornada de transformação. Até a próxima. Se você quer se aprofundar ainda mais nesse assunto, não deixe de conferir esses vídeos. Eles vão te ajudar a entender melhor e a fortalecer sua fé. Clique agora e continue essa jornada. Clique agora e continue essa jornada.